Fala galera, Jorge Casagrande estudando comigo todos os dias Hoje eu vou falar um pouco de maracatu E vamos começar com essa caixazinha Só em 60 bpm, bem lentinho pra vocês pegarem Vocês vão fazer comigo um minutozinho, estudando com ela Tá, e o couro come Eu vou botar aqui meu reloginho, porque o outro relógio tá lá na casa do caramba ali Vou botar ele aqui na minha frente Vai ficar show de bola, deixa eu tirar minha pulseirinha aqui E vamos embora, junto comigo Tá, um minuto, descansa 15 segundos e vocês vão tirar Agora não tem desculpa de Ah, poxa Jorge, não consigo tocar maracatu, é difícil Vai tirar agora Vamos lá 60 bpm 3, 4 4, 5, 6, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Se inscreva no canal. 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 E aí É... 110 e último. Vamos lá. Vamos lá. 110 e último. Para a gente brincar com isso. Agora vai ficar bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera, maravilhoso, funciona né gente, é só treinar. Ó, 60, 70, 80, 90, 100, 110 bebê, ó, tem 6 maneiras ó, pra esquentar, se fizer isso todo dia, todo dia até o final, vai melhorar o maracatu, vai ficar top, um abraço.